Deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo bem brincar de amor De amor, de amor Oh meu bem Saiba por aí que ainda existe alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Felina, linda, eu te adoro Felina, cura, seu amor Tua boneca vai pegar Vai liberar o nosso amor O nosso amor O nosso amor Oh meu bem Deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo bem brincar de amor De amor De amor Oh meu bem Saiba por aí que ainda existe alguém Sou eu Que tão sozinho vive sem ninguém Eu mesmo Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Um dos vamos Um dos vamos Udo Fábio Udo Fábio